Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Todos os anos os adeptos praticantes das Testemunhas de Jeová participam do Congresso Anual. Este ano o evento acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Este ano mais uma vez nós teremos o Congresso das Testemunhas de Jeová. Os convites já começaram a serem entregues há uma semana e vão ser entregues por mais duas semanas, até então chegar a data do Congresso. Então todas as pessoas nos seus lares, todas as famílias estão recebendo o seu convite para poderem então estar presentes neste Congresso e usufruírem de um alimento espiritual que vamos ter. Vai falar muito e é claro sempre sobre a Bíblia, falando sobre a lealdade que nós devemos ter a Jeová Deus. Para você ter ideia, na sexta-feira vai falar um pouquinho a respeito de Jesus Cristo. Todo o programa na sexta-feira vai mostrar como que Jesus Cristo demonstrou lealdade. Foi um exemplo perfeito de alguém leal a Jeová. Vai ter discursos, vai ter vídeos mostrando a respeito então de Jesus. Agora tem um outro momento muito aguardado no domingo. Isso, vai ter um vídeo fascinante que vai falar sobre o rei Ezequias. No momento da vida dele em que ele como rei de Judá, Judá estava sendo então atacado por inimigos. E aí ele teve que demonstrar realmente grande lealdade a Jeová Deus. Vai ser um vídeo de uma encenação bíblica. Então todos vão ficar realmente maravilhados com este vídeo. Mas como você escapou? Eu me disfarcei e fingi que era um dos soldados assírios. E eles conseguiram invadir a cidade. Eles desceram mãos, braços, cabeças. Os assírios irão atrás de nós. Precisamos agir. Mas se pagarmos, não vamos precisar nos render e não vamos precisar lutar. Nossos filhos vão morrer! Seu assassino! Assassino! Como eu disse, todas as pessoas estão convidadas. A entrada é franca, não se faz coleta nenhuma. Nós temos o prazer imenso em receber todas as pessoas lá. Vai começar no dia 7 de outubro, que é a sexta-feira, até o dia 10. Até o dia 9, desculpe. Então 7 a 9 de outubro. Sexta a domingo. O horário, 9h20. Todos os dias começa às 9h20 e tem um término por volta das 16h. O local vai ser no Instituto do Norte de Minas Gerais. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Que é o antigo Cefete, mais conhecido. Olha, Pablo, no sábado, por exemplo, vai falar um pouquinho a respeito do livro de Jó. Jó foi um personagem bíblico que passou por muito sofrimento. E hoje nós vemos que a humanidade em si está sofrendo muito. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de um amparo. Nós precisamos de um consolo. Qual é o maior consolador? É Jeová Deus. É por meio da palavra dele, a Bíblia, que vai nos dar consolo, vai nos dar um amparo. Vai nos dar uma visão de como que nós podemos, então, resolver ou lidar com os nossos problemas no dia a dia. Por isso é importante que todas as pessoas estejam presentes neste congresso. Aí vai ser realmente acalentador para essas pessoas que têm passado realmente por muitos problemas hoje. E aí vai ser realmente acalentador para essas pessoas que têm passado.